É um sonho realizado, entendeu? Que bom, a luta, mas a vitória está aí. Isso aqui não tem igual. O trailer, o camping, ele te dá uma liberdade muito grande você ter as tuas coisas dentro da sua casa e não tem como você ser melhor do que isso. Onde você está, você está com a sua casa. Tem a minha energia elétrica, tudo meu, está tudo aqui dentro. Tudo que eu preciso está aqui dentro. E claro que ficou lindo, maravilhoso. O acabamento, os detalhes, o que me conquistou muito na EZ foi justamente isso. Os detalhes que vocês colocam no acabamento final dos móveis, nas coisas que... Fora o atendimento que eu tive aqui, que foi muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, recomendo. E estamos aí, para o próximo. Vou esperar agora o lançamento do f***. Olha que já está dando spoiler aí. Já, já. Já estou esperando o f***. Quando sair o f*** eu venho aqui para renegociar. Glória. Valeu, legal. Parabéns. Tá? Parabéns, cara. Valeu mesmo. Valeu muito a pena. Seja feliz. Deus quiser. Valeu. 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 Valeu.